Relaciona a publicação nebe espalha e a média social que atac desconfialosa sinesa Balong e a capital dele, fã máscara nebe rega ou substância Balong desconfia contaminado o Covid-19. Nuné, equipas estão em crise e orienta queiras polícia científica e investigação criminal onde identifica autor nebelança a informação falsa e a média social. Mais beli-ru se conferência imprensa nebe halau e edifício polícia científica e investigação criminal Caicoli, semana, junto ao diretor PSIC, Adino Cabral, relata que a equipa PSIC identifica onde autor refere, mas beli-ru se lança a informação falsa e serviço e a Austrália. E te identificaram níveis, indivíduos referentes. E estamos sem uma informação balonga de gestão de crise para a tua ajuda localizató. No entanto, a equipe localiza e identificaram níveis, indivíduos referentes, quem é a confiável, indivíduos referentes, indivíduos referentes entre australia, timoros, então, então, identificaram o feto, né, indivíduos, né, e nem a informação, e que falaram que eles estão fazendo o vídeo call, o indivíduo referente, mas publica essa informação ainda não é, e a informação ainda não é retânea, mas não é rona dessa informação, mas lá é veracidade, no fim, não é querer, não publica essa e a página no Facebook, e a nossa preocupação, a nossa intranquilidade, a nossa sociedade. Hoje a averiguação policial, como menciona, está ralona a nível de prevenção criminal, mas a informação ainda não é falsa. A informação ainda não publica a página no Facebook, mas não é rona, tudo isso é mais cedo, e se a gente ainda não vai ter identificação ainda, a gente não rejeita totalmente. Entretanto, o autor principal na balança, informação falsa, Lihusi Videocol Ropesik, autor, который reconhece essas informações nenhuma publica. Eu sou um serviço coletivo, no endereço assim. Sim, sim, atenção, a gente vai ver também. Como é que nunca há falhações, Julián Suárez. Sim, sim, atenção. A gente vai ver, quando o doctor vai, acho que não começam a ir? A gente vai ver com eles. Sim, o doctor, o médico está conversando com a mesma coisa. Na Embalosa referimos a receita a informação pública e a mídia social. Também a informação é a luz. Que Reino dos Santos, Jacinto Fuka, Xemén.